Bruxas irão voar O DJ NPC é um cara sensacional E esse é o Celton DJ, você é suga mulherada DJ Mimo que convoque, tu não vai se esquecer Putaria teu nome, hein? Olha na Guelhão, em São Paulo, é com o DJ Teixeira É a fumaça do beck subindo, deslovia de Juliette E esse com a tcheka, sentando na 17 E esse com a tcheka, fodendo 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 na 17 Fodgy, fodgy, fodgy na 17 E esse com a tcheka, fodendo 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 na 17 É a fumaça no beck subindo, deslovia de Juliette Esse com a tcheca sedano na 17 Esse com a tcheca fodendo na 17 Sobe com a tcheca na 17 Esse com a tcheca fodendo na 17 Sobe com a tcheca na 17 Pode, pode, pode na 17 O DJ é do IPC, é um cara sensacional Esse é o Celton DJ, você é suca mulherada DJ mimo que convoque, tu não vai se esquecer Putaria teu nome, hein? Pode, mandelão de São Paulo É com o DJ Teixeira Hahahaha Canal Funk de São Paulo Se inscreve no canal do DJ Chris Fonte do Funk No Youtube no SoundCloud É nóis Tchau 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 Tchau